Olá pessoal, beleza? Eu estou no Hotel Solares em Formosa, Goiás Vou começar diferente esse vídeo, vou começar pelo banheiro Tenho um secador de cabelo aqui, banheiro bem montadinho, bem limpinho Box, sem aqueles grudes, aqueles lodos, tudo certinho O que está bagunçado aqui foi a gente que bagunçou Vou mostrar o restante agora para vocês Olha o tamanho desse quarto pessoal, deixa eu vir para cá para vocês terem uma ideia da amplitude Tem o frigobar aqui, está bagunçado aí que a bagunça a gente fez Tem a televisão padrão, só que o que eu fiquei chateado nesse hotel e no anterior Que ambas as televisões dos hotéis não são smart tv, eu acho que deveria ser né? Ar-condicionado, deveria ser porque os hotéis mais baratinhos que a gente ficou tinha smart tv E para a gente faz diferença uma smart tv, que a gente não vê tv fechada nem aberta né? Mas tudo bem, é um detalhe aí As camas desse quarto aqui, desse quarto, foram três camas de solteiro Porque tinha só quarto assim, não tinha um quarto com cama de casal né? E uma de solteiro, mas para a gente não fez de diferença que a gente juntou as três camas aqui e deu tudo certo Olha lá a vista da cidade né? Aqui é a cidade de Formosa em Goiás, sete horas da manhã Começando o dia aí né? Já começou para muitos Ali tem os girafas, não dá para ver daqui, mas ali é os girafas Pertinho né? Esse hotel não fornece refeição Não fornece só o café da manhã Tá, um detalhe aí Um hotel muito bom, a gente já ficou no hotel sofisticato Aqui nessa cidade Tá, um outro hotel bom, a gente está ficando em hotéis um pouco mais caros Não por frescura, não querendo ser É porque, como eu comentei nos outros vídeos A gente já teve algumas decepções em outros hotéis né? E nosso filho tem rinite E a gente viaja aí dez horas, oito horas dirigindo e quer descansar E a gente ficar numa coisa assim que não é muito confortável Ou até suja, é ruim né pessoal? É ruim demais Então a gente está pagando umas diárias um pouco caros A gente está pagando esse aqui, trezentos reais Né? Trezentos reais E no anterior a gente pagou trezentos e sessenta Mais caro ainda E foi nessa faixa de áreas aí que a gente pagou No primeiro foi trezentos reais também O segundo foi o mais barato né? Foi lá em Corrente no Piauí Foi cento e quarenta e cinco reais Foi o mais barato que a gente pagou Lá estava tudo limpinho, graças a Deus Né? Não tenho o que reclamar Mas um quarto muito compacto né? Muito compacto o quarto Bem apertadinho E não tinha onde a gente passear com o Nenê Porque o Nenê está chegando nos hotéis cedo né? E o Nenê não vai dormir E ele não fica dentro do quarto né? Então a gente pensou nisso aí Dessa vez graças a Deus E deu certo com os hotéis Mesmo esse em Corrente Lá no Piauí Não foi ruim não tá pessoal? Foi bom Aqui dá pra gente ter uma ampla visão da cidade né? Bom é isso aí pessoal Mostrando o hotel Ah e pra quem Eu esqueci de mostrar Pra quem precisa Tem cofre também tá? Não tá vazio Não tem um pouquinho no cofre né? Tá vazio Então é isso aí pessoal Formosa Goiás Um abraço a todos Que gostam do mundo Na paz Nosso Senhor Jesus Cristo